Se ela tivesse a coragem de morrer de amor Se não soubesse que a paixão traz sempre muita dor Se ela me desse toda a devoção da vida Num só instante sem momento de partida Pudesse ela me dizer o que eu preciso ouvir Que o tempo insiste, o que existe, o tempo que há de vir Se ela quisesse, se tivesse essa certeza De repente que beleza ter a vida assim ao seu dispor Ela veria, saberia, que doçura, que delícia, que loucura Como é lindo se morrer de amor Se ela tivesse a coragem de morrer de amor Se não soubesse que a paixão traz sempre muita dor Se ela me desse toda a devoção da vida Num só instante sem momento de partida Pudesse ela me dizer o que eu preciso ouvir Que o tempo insiste, o que existe, o tempo que há de vir Se ela quisesse, se tivesse essa certeza De repente que beleza ter a vida assim ao seu dispor Ela veria, saberia, que doçura, que delícia, que loucura Como é lindo se morrer de amor Ela veria, saberia, que doçura, que delícia, que loucura Como é lindo se morrer de amor Ela veria, saberia, que doçura, que delícia, que loucura Como é lindo se morrer de amor Ou seja, saberia, que doceura Saberia que doçura, que delícia, que loucura, como é lindo, se morrer de amor. Ela é berita, saberia que doçura, que delícia, que loucura, como é lindo, se morrer de amor. Obrigado.